Secretário Salmito, inauguração do Mons. Tavosa confirmada sexta-feira? Confirmada agora dia 14 de março, o prefeito Alberto Claudio vai inaugurar a nova Mons. Tavosa. Uma requalificação inteira, completa, no corredor comercial e turístico de Fortaleza, que é a nova Mons. Tavosa. Fizemos uma rede de drenagem nova, fizemos o paisagismo, a requalificação dos passeios, garantindo a acessibilidade universal, o nível da passagem de pedestre, o mesmo nível do passeio, da calçada. Enfim, é uma nova Mons. Tavosa, arborizada, iluminada, à disposição da população de Fortaleza e dos turistas que vêm à cidade de Fortaleza, gerando e consolidando o trabalho, o emprego e a renda do nosso mundo.